Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Snete, o paulista Gabriel Neves, está com a costela quebrada. O meia Gabriel Neves, foi diagnosticado com uma fratura na costela após o empate do São Paulo contra o Palmeiras, na última quinta-feira, pelas quartas de final da Copa do Brasil. O clube não dá prazo para a recuperação de seus jogadores. Durante o confronto, Gabriel Neves meteu a mão, algumas vezes na região contra o Santos neste domingo, o técnico Dorival Júnior, deve esperar a volta de Pablo Maia, que se ausentou na última quinta-feira devido à morte do pai, para ocupar o lugar de Gabriel Neves no meio campo retorno do São Paulo aos treinos no CT desta sexta-feira da Barra Funda de volta, para começar a preparação para o Clássico.